Oi gente, mais um episódio da historinha, as meninas já voltaram da neve, já está aqui na mansão Elas chegaram, já tomaram banho, dormiram e agora eles vão sair para almoçar Então vamos começar a historinha que hoje o episódio vai estar bem legal, vamos lá Ai gente, chegamos exaustas, só colocamos nossas malas aqui Ninguém estava em casa, nem o papai nem a mamãe e a Bruna está no quarto dela Mas ela estava dormindo, então a gente não quis incomodar A gente só tomou um banho, deitou e dormiu E agora a gente vai sair para almoçar A mamãe ligou e avisou que é para a gente ficar pronta, que a gente vai sair para almoçar E agora a gente vai ver a Bruna, vamos lá, vamos A Bruna estava dormindo, a gente não viu ela ainda, vamos ver se ela está com saudade Oh, por que você está chorando? Você chegou, nossa, que saudade, coitava de vocês Nossa, caiu tudo aqui Por que vocês demorou tanto? Eu estava morrendo de saudade Betinha, mas a gente também estava com saudade de você Na próxima vez eu vou também, tá bom? Vamos tomar banho que a gente vai sair para almoçar Vamos, eu quero vestir meu vestido azul Tá bom, deixa eu colocar você aqui na banheira Deixa eu colocar você aqui Me dá os pepinos, eu aprendi a usar eles Olha como eu fico linda, fica mesmo Deixa ela aí gente, deixa eu pegar aqui o vestidinho dela, colocar aqui Quando ela terminar o banho dela, a gente vai tomar banho Porque a gente vai sair, então vamos lá Ai, eu não sei onde estão os roupões Acho que ficou tudo lá na neve Prontinho, eu terminei Então vai tomando o seu banho que depois eu pego O roupão e o meu, tá bom irmão, vai Prontinho, gente, olha isso Ela fica muito fofinha com esse vestidinho Esse vestidinho é muito fofo Deixa eu passar perfume E vou colocar aqui e venho tomar banho, tá? Já estou terminando Fica aqui amor Fica aqui Eu estava com saudade de você Eu posso ficar usando o seu notebook? Pode sim Pronto, já tomou o seu A gente amarrou o cabelo também, a gente estava muito calor A gente estava acostumado já com a neve A gente chegou aqui muito calor E a gente também vai pedir o dinheiro do apartamento ao papai Quando a gente terminar o almoço, a gente vai pedir o dinheiro Ai, achei aqui gente um roupão Então nem preciso mais do seu Prontinho E vamos lá Deixa eu entrar aí, tá? Já estou saindo Nossa, você também Eu não posso nem tomar meu banho em paz Ai, você demora muito Tem meia hora que você está aí Tá, tá, tá bom Deixa eu vestir aqui o meu vestido E a gente vai se vestir igual Mais uma vez Prontinho Ai, gente, que saudade que eu estava do calor Dessa banheira Maravilhosa, muita saudade Que saudade que eu estava descovando os meus dentes Também Com essas escovas maravilhosas Vamos lá Ah, que maravilha Enxergo um antibucal Eu não gostei muito da neve não A gente só passei raiva e humilhação Deixa eu investir minha roupa para a gente descer Que já estamos atrasadas Você está bem aí, Brunestinha? Estou jogando Ai, eu esqueci de tirar isso Gente, bagunçar Bagunçamos tudo aqui E vamos Vamos, vamos Deixa eu deixar o notebook aqui Estamos descendo O papai e a mamãe estão esperando a gente Para a gente sair para almoçar Então vamos lá Eba, eu estava com saudade A gente vai almoçar Almoçar Que saudade que eu estava Estamos aqui Aguardando as meninas A gente ainda não viu elas Olha o que eu fiz com a Esté A gente colocou até um óculos de sol Olha isso Ai, ela ficou muito fofinha Eu vou deixar assim por enquanto E acho que as meninas já estão descendo Ai, então a viagem foi bem legal, Bruna Na próxima você vai Papai, meu lindo Que saudade Nossa, a gente está tendo saudade Oi, mamãe, Esté Mamãe, ela diz que na próxima vez Vai me levar para a neve Tá bom, filha Ela vai levar você mesma Então vamos sair para almoçar Vamos Nossa, que saudade das cachorras, gente Elas estão lindas Olha isso Os pelos estão maravilhosos Sim, eu dei banho nelas Foi Sim, dei Porque elas já estavam fedidas Então, vamos para o restaurante Vamos Papai, depois eu tenho um assunto Para conversar com você Vocês estão demais, hein, meninas Ai, mamãe É um assunto bem sério Se você também quiser participar Mais tarde A gente vai conversar sobre isso Já até imagino que é Deixa eu até correr Vamos, vamos Chegamos aqui no restaurante Eu já tinha feito a reserva Já tinha falado os pedidos Então já está tudo pronto Eba, eu estou morrendo de fome Nossa, até que fim Comer algo digno Tem dois dias Que a gente só come coisa estranha Naquela neve Então, pronto Ai, me dá aqui a esté Prontinho Vamos almoçar Estou aqui Qualquer coisa pode chamar Ok Ai, gente Que saudade que eu estava de comer Algo que não fosse Aquelas coisas estranhas da neve Então, hum, arroz Hum, meu sushi Que eu amo Vamos, vamos comer Ai, rapaz Tá tudo maravilhoso A gente deveria sair mais vezes Assim Verdade Vamos continuar saindo Muitas vezes em restaurantes caríssimos Ai, amor Deixa eu ver Ai, gente Esse Esse queijo for doer É meu Esse restaurante É o mais caro Aqui da cidade Mais vale a pena Olha isso Tem tudo do bom e do melhor E esse macarrão A gente caiu É meu Vou comer Porque é macarrão Com ralo chuchue Eu amo esse macarrão Como é Macarrão com ralo chuchue Não é ralo chuchue É queijo chulue É queijo de chulé Então, gente Terminamos de almoçar Vamos esperar o almoço Trazer a conta Pra gente ir embora Prontinho Aqui está a conta Senhor Pedro Nossa Estou vendo que eu estou ficando velha Deu 30 mil reais Mesmo sim O senhor sabe Que aqui é um dos melhores restaurantes Sim, sim Claro Vou passar lá pra pagar Agora em a mesma Ok Muito obrigada Pegamos sorvete aqui Pra completar a conta Vocês acharam pouco Ainda pegou sorvete Sim E estamos indo para casa Gente Pra fazer um pedido Muito especial Pra papai Espero que não seja dinheiro Porque se for A resposta é não Ai papai Você é um fofo Então vamos para casa Pra continuar a rotina Chegamos Vamos entrando Vamos entrando Eu já vou deitar Estou morrendo de sono Calma papai A gente vai conversar Meninas Já falei pra vocês Que não pode ficar Gastando dinheiro Assim a tua Porque precisamos investir Nunca vamos saber O que vai acontecer O dia de amanhã Ai papai Amanhã é outro dia Vamos conversar Tá Falem rápido Que eu estou exausto Vou descansar Vocês querem a minha presença Sim mamãe Sim Então papai Lembra do apartamento Sim Lembro A gente passou lá Outra vez Avaliou E está custando Apenas 500 mil Papai Apenas 500 mil Bianca Você sabe quanto é 500 mil Ai papai Por favor A gente vai morar Lá no apartamento E a gente continua E a gente continua Visitando vocês Vocês vão me levar Às vezes A gente vai deixar vocês Tá 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 bom Eu vou ficar aqui sozinha Então Ai tem a Esté Pra brincar com você É verdade Eu não sei Eu vou pensar Pai Por favor Por favor Por favor Tá 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 bom Eu vou dar esse dinheiro E vocês vão Mas vocês vão continuar morando aqui Sim A gente vai continuar morando aqui Você vai pagar mesmo Pedro Sim Eu gosto muito Das minhas filhas E se elas querem uma liberdade Eu vou dar pra elas Vou tirar aqui no cofre Aqui Está O dinheiro E se vocês precisarem Eu mando online Tá bom Papai Eba A gente conseguiu E vamos com um pouquinho na piscina E depois a gente vai lá no nosso apartamento Arrumar A gente já vai comprar algumas coisas E vai levar pra dar uma arrumadinha Pra ficar com a nossa cara Tudo bem Agora eu vou dormir Estou exausto Gente Papai deu dinheiro Ele ficou meio chateado Mas deu Mamãe Você vai comemorar com a gente Agora não Filha Eu também estou exausta Vou deitar com a Esté Tá Então eu vou pegar aqui O sorvete Pra gente comemorar Eu, a Bianca E a Bruna E depois a gente desce Pra ir no nosso apartamento Se você quiser com a gente Tá bom Filha Eu vou colocar a Esté Pra dormir E vou dormir também E depois eu vou no nosso apartamento Tá bom Ai gente Estou muito feliz A gente vai subir pra comemorar E depois a gente vai pra nosso apartamento E vamos começar a comemoração Aqui na piscina E amanhã Gente A gente vai fazer uma festa do pijama Lá no nosso novo apartamento Vamos chamar nossas duas amigas Eu também vou Senão Eu vou ficar muito chateada com vocês Você também vai Vamos colocar o dinheiro aqui Ninguém vai mexer E vamos pra piscina Ficar uma meia hora Depois a gente já vai pro nosso apartamento Vamos comprar algumas coisas A gente vai levar uma das cachorras Também pra ficar com a gente Ai Eu tô louca pra comemorar Vou colocar até meu óculos Vamos ficar um pouquinho aqui na piscina Porque lá não tem piscina Eba Eu vou botar minha roupinha também Uhul Vamos Eu também quero morar com vocês Você não vai morar com a gente Mas a gente vem sempre buscar você E a gente também vai continuar dormindo aqui Tá bom Tá bom Então tá bom Espero que vocês não estejam me trairando Viu Porque se eu souber Que vocês não vão voltar aqui Vocês vão ver Vou contar tudo pro papai Tá bom Bruna Não fica com medo A gente vai voltar aqui Pra ficar com você Ela está com medo De ficar aqui sozinha Eu entendo É muito ruim ser criança E não tem ninguém pra ficar com ela Mas a gente vai voltar Ai que maravilha Então Estamos indo para o nosso apartamento Já tem algumas coisas lá A gente vai arrumar um pouquinho Pra finalizar E no próximo episódio A gente vai fazer uma festa De pijama Pra inaugurar nosso apartamento Uhul A gente está muito feliz Então vamos lá irmão Vamos Estamos indo para o nosso apartamento Eu vou ficar aqui E você pede pra mamãe Vim ficar comigo Ok Aí eu falo pra mamãe Eu vou levar A Pandora com a gente Tá bom Pode levar Depois eu vou lá buscar ela Vem Pandora Não vamos levar gente Nossas roupas Nem nada do tipo Amanhã a gente vem buscar o resto Vamos lá Só mostrar pra vocês Algumas coisas que a gente comprou Então Estamos indo Pegar o dinheiro E vamos lá Estamos indo Chegamos no nosso apartamento Eu sabia gente Que o papainha Dá esse apartamento pra gente Uhul Ah eu estou E como a gente avisou a vocês A gente só vai pagar Um mês de aluguel E depois a gente vai torrar Todo esse dinheiro Comprando imóveis Olha isso irmão Uma gatinha Au 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 Ai deixa ela entrar Depois a gente coloca ela lá fora Se ela não se comportar Tá bom Fica aí então Não briga com nossa cachorra Porque ela é rica E ela não gosta de confusão Ai gente Nem estou acreditando Vamos colocar esse dinheiro aqui E a gente já comprou algumas coisas E já mandou o moço colocar aqui Inclusive as coisas pra festa amanhã Olha isso As coisas pra festa do pijama As coisas gente Pra festa do pijama Já está aqui A gente trouxe bolsa Falta a sua bolsa Eu só trouxe a minha Roupas Bem poucas Olha isso Só pijama Tem pijama pra gente vestir hoje de noite E roupão Pouquíssimas coisas Vamos ter que sair pra comprar comida Vamos ter que sair pra comprar várias coisas Vamos arrumar nossa casa E amanhã A gente vai fazer nossa festa do pijama Eu estou muito animada Muito, muito, muito animada Então vamos lá Até um ursinho a gente comprou Pra colocar aqui de decoração E esse apartamento a gente vai ficar muito lindo A gente vai arrumar, tá? Não vai ficar assim não Aqui foi só pra gente mostrar pra vocês Que a gente já comprou Que agora é nosso E hoje a gente vai dormir aqui Já está escurecendo E vamos dormir aqui Ai, eu vou tomar banho Vamos inaugurar Nossa banheira Pra gente finalizar Vamos Ai, eu estou muito ansiosa Até perfume a gente comprou Olha isso Aqui O perfume Que chique, gente Esse apartamento é muito chique Eu amo, amo esse apartamento Ai, a gatinha é super comportada Ela ainda está aqui Vamos tomar um banho bem rapidinho Aqui tem algumas coisas Pra gente tomar banho A gente está sem escova de dente Mas escovamos os dentes Não tem muito tempo Então está tudo certo Prontinho Passar um cheirinho aqui no banheiro Nossa, que folgada Já foi miando E subindo em cima da cama Olha isso Tem mais umas roupas Que a gente colocou aqui Enfim Só bagunça E na geladeira Que é o principal Só tem gelo E muito gelo E eco Olha o eco da geladeira E a gente não está acostumada com isso Ai, é muito difícil Ser rica assim Olha isso Vamos ter que pedir lanche Ai, vamos pedir lanche Vamos Vamos pedir lanche Vamos comer E ai a gente finaliza Então a gente vai pedir lanche Via satélite Porque nem celular A gente tem aqui Vamos dar um jeitinho Para pedir o lanche Prontinho O lanche já chegou Vamos comer aqui Bem rapidinho Hum, até que fim Na neve não tem Gente, lanche E a gente passou Muita, muita fome Deixa eu ver o que é isso Ai, meu peixe empanado Toma aqui o seu hambúrguer A gente tem que parar O gente De comer stand e lanche Olha isso Vamos ficar Enormes Todo dia a gente come lanche Agora Ai, só uma batatinha fruta Não faz mal Quando a gente arrumar Nossas coisas A gente vai trazer as coisas Da academia Para cá Sim, com certeza E quem vai arrumar Gente, esse stand de lixo Esse stand de bagunça Olha isso A pizza é a mesma Eu não vou comer mais Comi Infelizmente eu comi Infelizmente eu comi Gente, nem ia comer mais Então gente Esse foi o episódio de hoje No próximo episódio Vai ter uma festa De pijama Aqui no apartamento E estamos caminhando E estamos caminhando para a falência Da família Daqui mais uns dois Três capítulos Eles vão falir Se você tiver alguma sugestão Para os próximos episódios Pode deixar aí Que eu vou estar olhando E qualquer coisa Eu vou usar a sugestão de vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Um beijo Tchauzinho Beijo